Renato Sanches, campeão europeu e ainda melhor jovem da competição, falou à BTV antes de viajar para a Alemanha. O jogador formado no Benfica revelou os momentos marcantes do último ano. O jovem internacional português confessou ainda que espera um dia regressar a casa. Tricampeão nacional, campeão europeu pela seleção nacional, jogador revelação do Europeu de França. Renato Sanches está aqui ao meu lado para uma despedida do Benfica. Renato, antes de mais, obrigado por estar aqui connosco. Isto tem sido dias loucos. Como é que tem sido tudo? Quero agradecer pelo convite ao Benfica TV por vir cá novamente a este grande estádio onde já estive aqui há muito tempo. Para mim são dias de muita felicidade, claro, e ganhar estes títulos todos com a minha idade e aquilo que estou a viver. Praticamente estou muito contente. Quero continuar a ganhar títulos, como é claro. Por isso estou muito orgulhoso. Há um ano, precisamente há um ano, uma diferença de poucos dias, o Renato Sanches estava a arrancar para a Inglaterra, para o estádio de pré-época, com o Hélder Cristóvão, na equipa B. Nessa altura, se lhe dissessem que íamos estar aqui a falar do que aconteceu no último ano, achava possível? Possível, nem tudo a gente acha, mas é difícil. Claro que nesse ano na equipa B aprendi muito com o Míster Hélder, ensinou-me muitas coisas boas. E acho que foi um dos frutos que aconteceu de melhor para mim foi começar mesmo na equipa B, porque fez-me trabalhar mais para chegar à equipa A, por isso foi muito bom. O momento desta temporada, um momento, aquele gol com a Académica, o Campeonato Europeu agora em França, festas no Marquês, um momento, qual foi o especial? O momento mais marcante para mim foi, claro, a conquista do título aqui no Benfica, e campeão da Europa, claro, também é um momento muito marcante, mas são duas coisas que não consigo escolher, porque são duas dúvidas muito boas para mim. E em relação também ao prémio de melhor jogador jovem do Campeonato da Europa, um prémio tão importante a nível de seleções, como é que foi também receber a Santíssima? Para mim foi um grande orgulho, para mim e para todas as pessoas que me acompanham, por isso só quero agradecer. Acho que isso foi fruto de toda a gente que me ajudou, e é continuar a trabalhar e receber mais prémios. Qual é que é o segredo do Renato de Sanches? Como é que se, num ano, como é que se consegue afirmar desta forma, no futebol profissional, toda a gente do mundo do futebol conhece o Renato de Sanches, qual é que é o segredo? Como é que se chega lá? Eu acho que não foi segredo nenhum, só fiz aquilo que tinha para fazer. Treinar. Deram uma oportunidade, eu consegui corresponder. Acho que falta muito, no futebol, dar oportunidade aos jogadores. E acho que muitos têm o talento e têm o dom e trabalham para isso, só estão à espera da sua oportunidade. Eu tive a minha, deu o melhor e as coisas estão a acontecer da melhor forma. E agora? Partida, agora uns dias de férias, mas depois partida para a Alemanha, Bayern Nique, uma nova aventura, também como é que está a ser encarado, treinado por Carlo Ancelotti, com também grandes nomes do futebol mundial. Como é que o Renato tem pensado nisso? Por acaso não estou muito a pensar nisso, porque sei que vou deixar Lisboa, a minha família, e prefiro não estar a pensar nestes momentos, porque quero divertir e estar com a minha família, os meus amigos. Quando chegar lá é que vai ser difícil, e todas as questões de jogar, de adaptar, mas isso são novas etapas e temos que ir à procura sempre de novas etapas na nossa vida. A BTV há uns tempos foi divulgando imagens do Renato, desde os pupilos do exército até aos dias de hoje. O Renato ainda se lembra de jogar nos pupilos, quando havia aqueles jogos em que terminavam 15-0, ainda se lembra desses dias, uma grande evolução também? É claro que me lembro, foram momentos marcantes, e foi aí os meus primeiros passos nos pupilos, por isso claro que nunca hei de esquecer, ainda vou pedir à BTV para me passar mais vídeos quando eu era pequeno, escolinhas e infantis nos pupilos do exército. Continuar a acompanhar o Benfica é algo que nunca vai falhar? Claro que não, foi o meu primeiro clube e sempre será o meu primeiro clube. Um possível regresso daqui a muitos anos está na mente? Espero bem que sim, toda a gente regressa à sua casa, por isso espero regressar cá um dia. Estamos a chegar ao fim, não sei se o Renato quer deixar uma mensagem para os benfiquistas agora na hora da despedida, ou um até já, não sei. Quero agradecer a todos os benfiquistas pelo apoio que me têm dado ao longo da época, mesmo aqui no Benfica e na seleção, por isso um forte abraço e estamos juntos. Renato, muito obrigado por esta entrevista. Ficamos com as palavras do campeão europeu, tricampeão pelo Benfica que está agora de partida para o Bayern Múnich, que foi a despedida da Renato Sancho aqui do Estado da Luz.